Vai começar o espetáculo, eu, eu mesmo e nós, estrelando Neto Tomás. Não tá faltando ninguém não, o cabelo? Com participação de Dorival. O que você parou? E o grande Dorival. Tá me tirando? E o espetaculoso Dorival. Tá bom. E não se preocupe, as pedradas só acontecem em pegadinhas. Ah, mas tá bom. A minha cabeça, alguém por favor chame o Samu. Vamos começar essa bagaça! Senhoras e senhores, muito boa noite em Vila Formosa! Batalhão, Batalhão, Batalhão! Vai começar o show que o Brasil é o meu grande amigo, Batalhão e Luka Fona! Bom dia de São Paulo! E aí, como é que vocês estão, beleza? Tudo bem, graças a Deus? Tá enxergando, meu senhor? Tá mesmo? Que eu não tô te vendo, meu cheirinho de lente rosa bateu aqui, eu sei que é velho. Não dá pra ver, mas é lente rosa ou bim? Não é que a senhorinha lá conhece o quê? Tudo bem, graças a Deus? Senhora, não. Senhorita! Aí você abuso, hein? Abusei nada, sua louca! Você tem quantos anos? 69? Não, meia-doze. Ah, sua louca! De parte da pele, não sonho, não é uma louca! Rapaz ali, o senhorzinho, com Motorola, lógico! Torce pra que time, meu amigo? Porra! Português, torcida toda hoje aí, hein? Bacana demais! Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus, né? Quem é que nunca vem ainda num show de stand-up, eu levanta a mão, por favor? Bacana também! Meu amigo Lente Rosa... É bem simples, vocês já conhecem o Comediante da Noite, o Metro, né? Faz o nosso Guilherme do Onival, mas a gente precisa sempre estar reforçando essas táticas assim. É simples. Hoje é quinta-feira, você tem que ter um pouco de sanidade na idade para o pessoal. Tem velho que saiu de casa. Podia estar assistindo o jogo da Portuguesa, pagando R$ 2,50 do ingresso. Mas ele veio pra cá. Então, se a piada for engraçada, a única coisa que eu peço pra vocês é que tem risada. Não gostou? Ri também. Já saiu de casa. O quanto que é igreja na Portuguesa? Tá filmando? Muito mais caro que o seu celular, o cara. Eu sou portuguesa, rapaz. Eu nasci em 90, eu sou portuguesa desde 89, me respeite. Ah, que que é isso? Tá achando o que, rapaz? Você ligou? Eu te me posso. Eu sou portuguesa, eu posso falar, não, porque o dinheiro agora tá bom. Não, agora tá bom. É isso aí. Você compara? Então, numa tosse dessa na época da Covid, hein? Ficava muito. Jesus, toma conta. Tem risada. Gostou ou ri? Não gostou ou ri? Porque senão a pessoa tá do teu lado e vai olhar pra mim. Vem de casa, não. De casa pra quê? Nem ri. Ó o mandato aqui, você tá caroço. Que risada, porra. Beleira aqui de máscara, muito bem. A senhora ri mesmo, viu? Ri, ri mesmo. Só não levanta a mão pro céu. Se Deus lembrar, ele puxa a mão pro céu. Mas de resto, ri mesmo. A risada aqui, tá lendo? A sua é forte. A gente é uma coisa meio de bomba gira, eu tenho certeza. Eu morro de medo. Ultimamente, até que eu tenho melhorado, que eu tô frequentando um centro de bomba chiquerno. Que a preta velha, que passa lá o Winston, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eu tô... Tô bem tranquilo, né, moço? Casal aqui? Maracan, quanto tempo você namora? A gente se conheceu com o outro. Vocês se conheceram ontem. Como é que é seu nome, velho? Gabriel. Gabriel Secosano. Não, falando, falando, porque aqui, tá todo mundo querendo saber. Agora eu vou passar a vontade. Eu tenho 21. E ela? E ela tem quase 18. É. Vamos deixar ali. Não fala ali, não. 16. E você, 21. Não, mas hoje em dia, 16, 21, é de boa, né? O que que é isso? Parece que eu apertou aqueles bonequinhos. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Trouxe, e foi essa criança com o senhor. Senhora? Final, aqui, a senhora ganhou um peito, viu? Dicionário. Olha na palavra aí, hein? Noção. Galera, então, como já tá explicada as regras pra vocês aqui, como assim, dá pra mostrar, eu tô vendo a cara de todos vocês que estão interessados no que eu tô falando. Menos o meu amigo que tá no celular. Tira duas, uma. É puta ou médico? Que não pode desligar o telefone. Só é médico? Ah, aqui. Tá aqui, né? Boa noite, pessoal. Chegando agora? Ah, tá bom. Que bacana, hein? Tão precisando de alguma coisa? Um relógio, alguma coisa assim? Bacana, fica à vontade, viu? Chegaram na hora certa. Tava explicando aqui, que a única coisa que eu preciso de vocês é que vocês têm bastante risada, se divirtam. A gente tá passando um momento tão difícil, e aí a gente tem hoje um comediante incrível aqui pra transmitir, redobrar a alegria de vocês. Então, o que eu peço é, tem risada. Se não rir, rir. Quem não tá rindo, rir também, tá bom? Não sei se chegar aí. Casal também? Quantos anos? Meu filho, pelo amor de Deus, eu tenho um B.O. aqui. Quantos anos? 17 e você, moço? Aproveita o celular e diz que um 9-0 pra nós. Senhoras e senhores, com essa ideia incrível, receba no palco esse cara que eu sou fã e é foda e vai mudar a noite de vocês hoje. Com muitos aplausos, Neto Tomás. Vai, Marulio e Lucas, agora, Marulio para ele, Marulio para vocês. Boa noite. É uma coisa rara de vocês, foi muito legal. De verdade, obrigado por um apresente de cada um de vocês. É um puta prazer estar aqui. Pô, do caralho. Cadê o cara aqui? Oi, papai. O que você está fazendo aqui, Lara? Eu vim pro show, ué Eu não falei pra você ficar com sua mãe? Mamãe foi fazer conta Você sabe que você vai estar usando o meu cartão? Pera aí, paga aí Pra eu te levar e ficar com você, tá bom? Tá Pera aí, pessoal, rápido Não estava combinado, Luiz, pera aí Vem pra cá Levi, cuida dela aqui pra mim fazer um favor Vem cá, filha Vem cá, filhinha Você não pode atrapalhar o show do seu pai, filha Boa noite, gente Boa noite, tudo bem? Você não pode atrapalhar o show do papai, filha Ah, e agora eu sou o meu tio, ó O tio vai cuidar de você, tá bom? Eu sou o que, seu? Tio Esse público maravilhoso, lindo Como é esse sobrinha de um tio assim Lindo, bonitão, cordão Não sei Não tenho Meu Deus do céu Que bolsa linda, filha Que bolsinha linda Chocolate Meu Deus do céu Adoro chocolate Uma delícia Quem gosta de chocolate vai levantar a mão Fala eu Eu, eu, eu Eu também Mas vocês não vão ter Eu vou ter, seu tio Vai pegar assim pro tio? Não Ai, ai, que malcriadeza é essa menina Ó, você não sabe que na Bíblia tá escrito assim Nós precisamos dividir o pão Mas tio, isso não é pão, isso é chocolate Tom, perceba Tá crescidinha, viu? Tá crescidinha Deixa o tio falar pra você Chocolate é gostoso? É Uma delícia Mas só que tem uma coisa que é muito mais saudável Gelatina, Marinha Fome gelatina, filha Gelatina, ela é menos açúcar Tem menos açúcar Colágeno Mais importante E ó Olha essa informação pra você O colágeno, ele previne rugas nas casas das pessoas No bolso das pessoas Tio Quando você era criança Você não comia muita gelatina, não Ah, neto Ah, miserável Eu não vou coitar, não Eu não quero mais essa menina, não Ô, Neto Ô, Neto Pelo amor de Deus Nossa Eu não quero mais Ô, Lara Mas você tá dando trabalho demais, filha O que eu fiz? Pera aí que eu vou pedir pro tio Toninho ficar com você, então Pera aí Desculpa, gente Fala legal, tudo bem? Você consegue ficar um pouquinho com a Larinha? Porque, pelo amor de Deus Você melhor eu levar assim, bicho Pera aí que ele responda Eu só falei verdade Calma, louco, netão Você é louco, mano Pelo forte é criança, pai Oxi Pera aí que eu não caí tudo no pai, caramba O tio Toninho vai ficar com você Tá aí, boas mãos Uma salva de boa, pessoal, pessoal, pessoal Puxou a mãe, né? Quem é casado aqui, levanta a mão os casados Levanta a mão os casados Olha que legal, a manhã de casada Baixa as mãos casadas Só levanta mãos felizes agora Ei Olha os casados Não levanta junto, não, né? Alguém que assistia na RedeTV A gente, alguém assistia na RedeTV Levanta a mão para desconhecer Olha Três pessoas Na RedeTV é forte Mas sempre foi o meu sonho Trabalhar com televisão Você sabe aquele sonho de criança? Trabalhar com televisão Eu lembro como assinei contrato com a RedeTV, cara Eu peguei a caneta na mão Passando o contrato A minha perna começou a bampear na hora Pedido? Pensando Será que eu vou receber, meu Deus do céu? Sai da RedeTV Fui direto para casa da minha mãe Para contar para todos Feliz e orgulho Eu falei Mãe, adivinha Só que minha mãe é aquelas velhinhas sem noção Minha mãe é aquelas velhinhas que falam as coisas sem pensar E magoam E foda-se Minha mãe estivesse com o Big Brother Cara, olha como o cara ganhava Juro pra vocês Eu cheguei em casa Minha mãe está fazendo trouxa Eu falei Mãe, adivinha? Ela falou O que foi, moleque? Assinei meu primeiro contrato Com a televisão Ela falou Certo? Certo Ela falou Qual o TV? Eu falei RedeTV Deus bençoe, né? Você vai trabalhar com quem? Eu falei Com o João Cléber Ela falou Meu Deus do céu Não, fala que você é meu filho E vida que segue O Adelio e o cara é especial Pela RedeTV Quando tudo começou Eu lembro Quando eu fui reconhecido Pela primeira vez Foi pela RedeTV Eu estava andando no shopping Com a minha esposa Uma criança De oito anos de idade E reconheceu Que criança Saudadeva de Deus Só lembrar Me arrepia Estava andando no shopping Uma criança Chegou em mim Sabe essas crianças Que dão um pause do nada? Fala Ô tio O que foi, cara? O senhor não trabalha Fazendo pegadinhas? Eu falei Estou orgulhoso Meu olho cheiro de lágrimas Na hora eu me arrepiei Abaixei Fiquei na outra dorinha dele Para mostrar respeito Peguei na ombrinha dele Eu falei O tio faz pegadinhas Ele falou Então pega aqui Moleque do caralho E criança Saudadeva de Deus Mas tudo acontece com nós Tudo acontece com nós Um dia eu estava fazendo um show Em Osasco Estava na porta do teatro Conversando com o Toninho Chegou esses caras Sabe esses caras Que usam roupa social E a botou até aqui Assim O desgraçado Nunca vai morrer de tiróide Não tem pescoço Chegou ele e me falou Querido Eu não posso Falei Uma dedada Que porra Aí ele falou Não, uma palavrinha contigo Jobs, business Muitos business Falei Olha, eu falei Calma Deixa eu assistir o seu show Depois a gente conversa Falei Meu Deus do céu Eu vou arrumar um empresário doido Acabou o show Ele veio falar comigo Cara, eu gostei do seu show Ele vai te fazer uma pergunta Quanto você ganha por mês Falei assim direto Que é o seguinte Se eu pegar sua carreira Para tomar conta Tu não vai ter um domínio em casa Você vai ser parado na rua Você vai ganhar Três vezes mais Do que você ganha hoje Falei Caraca, o que você vai fazer Vai divulgar meu show para fora Ele olhou no meu olho E falou Vem para a Rinodei Você acredita, bicho? Eu estou com os produtos na mochila Quem quiser conhecer no final do show Eu só falo no meu Casado é quanto tempo? Casado é quanto tempo? 27 27 anos Foi o que o Lucas falou 27 anos Ele estava com o adulto Que estranho, né? Cadê os filhos? Você não tem mais filhos? Aqui, ó Ah, quantos anos tem? 27 Olha, nós temos um de 27 Eu não entendi essa parte Esse gesto Ah, tá Uma filha de 27 E casada com 27 anos Primeira já Gol Não? Como é que foi? Hum, sou negotreiro, né? O que aconteceu? Conta com a mais Tão bonitinho Uma andada Cara, muito legal Dá uma salva de palma pro casal Achei muito legal A gente falando junto E se falando É muito bonito isso Porque o casamento Que superou a pandemia Que é o caso de vocês Supera qualquer coisa, cara Eu lembro quando começou a pandemia Porque a pandemia Era assim, ó Primeira semana Era top Era tipo o confinamento Do Big Brother Fala a verdade Primeira semana Era festa Era live de Bruno e Marrone Pra tudo que é lá A gente se conversava Tomava cerveja Pra caramba Muito legal Passou uma semana, meu irmão Se eu pudesse votar Eu votava Fala, Tadô Schmidt Não é questão de gosto Eu não até gosto dela É uma questão de convivência Eu voto nela Tadô Schmidt ia falar A sua filha tem 8 anos É um jogo Não tô nem aí É um jogo Que moleque Tudo que ia fazer Irritava a minha mulher Minha mulher acordava com a missão Não tinha o que fazer Ela acordava com a missão Acabava com a minha vida Ela acordava aqui, assim, ó Ela ficava no bar Espera eu não fazer uma coisa errada Só aqui, assim, ó Aqui a pouco, lá Sujou o copo, bonitão Sei lá, não tem empregado Aqui em casa, não Moleque, tudo que ia fazer Irritava a minha mulher Se eu respirar assim, ó Ela tá respirando muito alto De bom, vocês Até pecado que eu vou falar agora Mas teve uma semana Que até quis pegar esse Covid, sabe Só pra ver se eu ficava 15 E te isolava num quarto Sozinho, sabe Eu no mercado Alguém espirava assim, ó Moleque, tudo que ia fazer irritava Ia fazer xixi Toda vez que eu falava xixi Fica uma gotinha de bicho do lado Que não é assim Porque não é difícil A irritava, na verdade Já o negão não cai dentro Não vai pô, 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 pô A rola do negão Da de rapel Negão ia fazer xixi Passando crosse A minha mulher Ia fazer xixi Juro pra vocês Ela levanta tão Se tiver um risquinho de cocô É alumínio não, cara Que monte que vai pegar deterrente Amaciante Bira alumínio Com o gás Toda vez xixi Bem limpinho Ela não xixi Agora sim Nós homem não Levanta Tá aquela troça Desse tamanho Assim de bosta O que que nós faz? Vou derrubar Que a gente é engenheiro Que quer tirar aquela porra de lá Aí fica brinquinho de papo Vai sair tudo Homem é corpo, cara E todo homem que se presta Todos que tá aqui Pô, sem exceção de nenhum Que é um maldinho de vídeo Na cueca Fala a verdade A sua eu sei que é aqui Fica tranquilo, tá? Esse dia eu fui no goleiro Falei, manda, sou eu Vai sair nada na minha cueca Peguei aqui assim, ó Não, mas fez frio Esse dia é português Fala a verdade Aí eu tô lá fazendo xixi Assim, ó Shhh E pensando Nada na minha cueca Shhh Aí dá um Não dá um Dá um Com ninguém faz Você fica imitando o que Que no goleiro Eu gosto quando você faz o combo Que você mija, treina e peida Não é da hora? Fala assim, ó Shhh Pum O combo é o mais da hora Sabe por quê? Eu gosto muito O foda é quando eu venho no público Sabe por quê? Você tá fazendo xixi E o cu avisa que vai vir o povo Fala, no final Aí você fica ansioso Com o peito, né? Porque o homem é idiota, cara Aí você tá fazendo xixi Esperando o peito Porra, da hora, da hora No finalzinho do meio Chega uma pessoa E você vai mijar com o seu oz Fala Vai tomar Não é possível Aí você fica tendendo Contra o o cu Para não fazer barulho E fica assim, ó Porque o homem é idiota, cara A mulher é melhor que nós em tudo Mulheres Vocês são melhores que nós em tudo Quer ver qual é o seu nome, meu amor? Silva, você peida? Claro que peida O mundo peida Mas, Silva, você não pode me dar Você não segura Então, sigo no top O homem é idiota O homem é só peida Segura peida no começo do namoro Ele vai conhecer Ele vai primeiro rolê com a mulher Só que o cu sabe Que não pode Ele aparece Pode reparar O cu tá pra ferrar você o tempo todo Sentei na cadeira Primeiro rolê com a minha namorada Sentei aqui, ó O cu fez assim, ó Tô indo Que elas vão me dar Aí ele começa Peito Aí você fala Não, é o saco Não é que o peito não Tá conversando Aí o cu fica assim, ó Peito, peito Aí você fica assim No peito Meu irmão passou duas semanas É open bar de bosta Fala a verdade Aí a gente faz força pra peidar A gente peide e ri, né Porque o homem é idiota O peito dá risada, cara Mas você tá no ambiente O que você peida Do lado do brother O que você peida O brother não reage, irmão Acaba com essa amizade Que esse cara não vale nada O que você peida O cara continua Então Não, não importa Cara, vai tomar no cu, cara O homem é idiota, cara O meu peito é preferido Aquele que parece que o cu tá com rinite Sabe qual que é? Ele faz só assim, ó Esse é venenoso, velho Esse é o negócio Só tá na coberta Baixa o turnal de dormir Tá só assim, ó Aí fica só aqui, ó Aí minha mulher se distraga Nossa, amor Reparou que esfriou É aquele churralho de bosta Assim, ó Minha mulher ia ficar puto Você é muito idiota Você é muito infantil E tá na nossa natureza Ser infantil O homem é muito idiota, cara Eu puxei isso da minha mãe Porque minha mãe é aquela velhinha Sem noção Fala sem pensar mesmo Só pra vocês terem noção Eu tava no mercado Da minha mãe semana passada Aí tava eu e minha mãe aqui Minha mãe é sem filtro, velho 79 anos Sem filtro, velho E é tipo, foda-se Aí tava eu aqui assim Aí colou uma travesti Atrás de nós, assim, ó Ela falou, meu Deus Tomara que minha mãe não veja Que ela vai começar a fazer Pergunta delicada Vai dar uma puta clima de merda Sabe? Só com o sensor sem noção Minha mãe apitou Minha mãe veio assim, ó Eu fingindo que tava ouvindo A mulher falou, neto A mulher do cachorro A mulher do cachorro Próxima, meu filho Pode passar na frente Não faz questão Pode passar Aí a travesti passou Foi embora Falei, bom, mãe Parabéns Que acho que bonita A atenção do próximo A gente ia demorar mais Se liberou pra lá na frente Ela falou, nada Eu queria ver um tabarro Olha que velho Miserável E eu falo as coisas Sem pensar também Minha mulher fica puta Eu tenho uma filhinha De oito anos de idade Sou quando a Lara fez Quatro anos de idade Fui colocar na escola Quatro anos de idade E escola é muito caro Quem tem criança Pequena em casa Quantos anos tem? Onze anos Dorme com vocês? Não? E a de trás Quantos anos tem? Oito Dorme com vocês? Ah, então tá Porque a minha filha Dorme com a mãe Já pedi de idade Esquece Não tem mais tempo Eu espero a minha filha Dormir pro outro ano Ela espera eu E eu tô com você Até o final Se fosse prova Da resistência Nem a todas Desgraçado Aí eu fui colocar Na escolinha Quatro anos de idade Só que escola é muito caro Vou colocar na escolinha E falou Eu quero colocar A minha filha na escolinha Ela tem quatro anos Aí a mulher falou Mil e duzentos Não, moço Vai morar ainda Lá pra quinta Eu vim pegar ela Aí ela ficou puto Ficou mil e duzentos Então eu vou colocar Na Uni9 E se não mesmo Não muda nada Aí a minha mulher Ficava puto Você fala alguma coisa Sem pensar E você é idiota Você me faz passar vergonha Só que tem essa natureza Você é idiota Quantos anos você tem em português? Meia dois Meia dois Quantos anos você tem, irmão? Quatro e seis Agora quem? Quantos anos você tem? Dezoito Dezoito O auge da poeta tá ali Amor, essa é a melhor coisa Esse bobe atrapalhinho agora, né, irmão? Vai ficar no bolso Que eu sou aqui Dezoito, quarenta e... Quarenta e seis e sessenta e dois A mesma mentalidade que nós temos Fala a verdade Porque nós é aqui, ó Tinha alguém na sua casa Com um pavê Fala, ó Trouxe um pavê O que você fala? Vem aqui, ó E eu me rulo, casei Casei na igreja O cara foi apresentar a igreja Fala, isso aqui é a igreja Aqui é o catequese Aqui, aproveitava pra te apresentar Esse aqui é o padre Que vai fazer o casamento de vocês Ele chama Mário Que vem aqui, assim Mas é idiota, cara E a dificuldade que... Fala a verdade Vamos falar a verdade Eu falei da brincadeira Mas é o auge dele mesmo Nós, a dificuldade que nós tinha Fala aí Moleque, meu pai tinha um filme pornô só Um filme pornô E eu descobri Onde o meu papai guardava Porque todo pobre Todo pobre é assim, ó Tem um guarda-roupa, não tem? Tem duas portas grandes E três gavetas A última gaveta Você puxa até o final Ali é o carro forte Do pobre, entendeu? Meu pai guardava o meu filme Pornô dele lá Comecei a assistir, ó Era a punheta De pedir custo E emprestar, bicho Meu pai descobriu Falei, tem alguém assistindo Meu filme Falei, eu não sou fã da não Tá, não Eu deixo na lora Que eu não vou assistindo Na morena, caralho Eu não voltava a fita Esse desgraçado Tem facilidade, bicho Aí meu pai escondeu E o piorou pra mim Aí eu não tinha que fazer Pra conseguir Eu morava na casa Com dois contos E cinco filhos Porque o meu pai era Marcineiro, era madeira toda hora Então é o seguinte Eu tinha que esperar chegar Um dia da semana só Qual o seu nome? Mateus Até a voz é já de Mateus O que eu tinha que fazer, Mateus? Eu tinha que esperar chegar Um dia da semana Um dia da semana Torcer pra casa toda Tá dormindo Aí eu botava na Band Quem lembra? Emanuele, né? O Pedro Piquito Vinha aqui, não era não? Aí eu botava no puto Porque o barulho É o mais legal do pornô O barulho não podia Ouvir o barulho Porque é foda O barulho eu gosto dos brasileiros Porque os americanos Não tem graça É go, go, go I'm a mod Go, go, go I'm a mod Brasileiro é Tira que eu vou cagar Tira que eu vou cagar É muito mais da hora E eu botava o botão Do volta Na record Porque qualquer barulhinho Recorre rapidão, né? E não tem coisa Mais constrangedora Que você bateu É silêncio e poeta Agora eu não recorre No dia seguinte Meu pai acordava a puta Eu sei que você tá crescendo Os hormônios Tava foda a pele Mas batei poeta Pra falar que eu te escuto Que porra que é essa, bicho? Batia pra revisa E dar a vó Não tem noção, velho? É vó a vó que você batia Porque o homem é idiota, cara A mulher é melhor que nós em tudo A mulher é melhor que nós em tudo O homem é idiota, cara Minha mulher dirige melhor que eu Os caras falam Ah, mulher dirige mal Eu nem menti isso aí Minha mulher dirige melhor que eu Ela pega o nosso carro aqui Assim, ó Que tá o volante Dá pra entender, né? Porque eu não sei porque Ela puxa tanto Não sei por quê Ela vai vir aqui Ela vai dirigir pra você Não alcança a segunda Por isso que o carro dela Ela não tá ali ouvindo o carinho Ela não consegue passar a segunda A minha mulher O homem não O homem é mais relaxado O homem derrota o bando aqui Ele quer que se foda O que tá acontecendo lá fora Não tá ali ainda Para no farol Mas assim, ó Minha mulher para no farol Qual é a primeira coisa Que minha mulher e vocês fazem também As mulheres Retocar a maquiagem Porque vocês são Um ser muito foda Você não dirige, cara? O que você tá falando? Minha mulher retoca a maquiagem Fazendo baliza Acredita, cara? O homem não Me para no farol A primeira coisa que o homem fala Porque é muito da hora Tirar a caraca no farol Fala a verdade, velho Não, às vezes eu tô em casa Ah, chuva Eu vou guardar no farol Aqui não, nem fudeu O homem é idiota, cara Eu tô passando isso pra minha filha Minha filha tá falando Idiota igual eu Os dias ela derrubou um negócio No chão da minha mulher Falei um puto Falei, quem derrubou aqui? Porque tem uma trouxa pra lavar Ficou putona Ela falou, não, o que vai acabar Ela falou, você falou o que? Ela falou, você falou Mano, corre que você vai Vai morrer Vou mostrar pra vocês Como é idiota Aqui, viu? Aqui, ó Mostrar uma troca de mensagem Com a minha esposa E aqui tá a prova Que nós homens nunca Vai amadurecer, quer ver? Tava andando na rua Minha mulher mandou Essa mensagem aqui, ó É que essa aqui é escrita, né? Então não adianta Ô Neto Já que você tá na rua Passa no açougue Pra trazer uma mistura Bom, Brantara Tô na mistura, né, cara? A maior limite do pobre Sabe o que é? A maior limite do pobre Sabe o que é? Ir trabalhar sentado Porra Você pega o cuzão Você esqueceu do Alex Você esqueceu do Alex Alex, que ale... Não, fala a verdade Não é música pro nosso ouvido, ó Alex, que Alex É muito gostoso essa porra, velho Ai, cara, eu me cheguei no telefone Chegou a mensagem do Toninho Peraí Mensagem que eu tô lida Com a minha filha Já é preocupante Deixa eu ver Peraí Salve, Netão E aí, filho? Tô deixando seu violzinho No camarim aí, tá bom? Valeu, pai Precisa de novo aí Chama a nós E aí, meu cabelo Vai, Corinthians Larim, o que o Titoni fez com você, velho? Olha só Vou sair pra resolver os bió E daqui a pouco nós entrou, meu pai Olá, olá Peraí, pessoal Vamos continuar o show primeiramente De novo, o Luca Vem pra cá, vem pra cá, Lucatória Lucatória Salve, vai Vai fazer umas piadas aqui Eu vou resolver o meu negócio aqui Ô, Toninho Criança é bom Mas dura muito, né? Puta perna A bomba gira e segue, né? Você vê que vai pegar uma bomba gira? Auxílio da igrejinha vai Belém Ó Auxílio da igrejinha vai Belém Austristo Tá com vergonha de falar o quê? Entendi Eu fiquei curioso pra olhar atrás Quem é o menino da punheta? Bom, levantou o braço pra quem é a punheta Como é que é seu nome? Mateus 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 Oh, Matheus, você vem com o quê, Mateus? Preciso de novo aqui, né? Com quantos anos você começou a bater punheta, Mateus? Hã? Acho dez E você? Vocês são amigos? Sim E eu, você começou a bater com quatro, rapazinho? Esse também Você vai ser com o Mateus, você? Não, vamos dois Tá bom também E esse é o rapaz do lado do Marcos, o senhor? Não Não Tá bom também, o Matheus, você tá vendo? Hoje é menino, menino, menino Não tem menino? Tem isso, não A outra cena, a tática boa, Mateus Você vai no banheiro Passa assim um... Um esmalte mesmo na sua unha Monange Senta quinze minutos em cima da sua mãe Ó, vocês vão bater punheta, parece que tem outra pessoa bater por você Eu ensino isso aos meninos, que ele faz aos pais de casa Pega tudo lá, uns caras, tudo concordando Ó, gente, eu não sei se vocês repararam, eu sou de São Paulo, não sou de Minas, né? Vindo inteiro e hoje é Minas Gerais Em São Paulo tá um trem doido, né? De política, faz o Enes Tão da hora o negócio de faz o Enes Não entendo pône o que eu voto em Minas, né? Lá eu troco voto em semente de girassóia É normal Aqui não, aqui é faz o Enes Inclusive tem um político uma vez que foi lá em casa lá Pô, tinha acabado... Meu primo tinha acabado de perder o pai dele Fui lá pedir voto Falei assim... Sua família vota em mim Eu quero que você vote em mim Seu pai vote em mim Aí meu primo falou assim... Pô, rapaz, você não ficou sabendo não? Meu pai morreu Ele falou... Morreu pra você Pra nós ele é terno A gente tem uma raça diferente Eu vim numa cidade de onze mil habitantes Tem mais seguidores no Instagram que habitantes da porra das idades Eu tô custando a acostumar com São Paulo São Paulo tem na base de 20 quantos habitantes, gente? Sabe? Sabe? Doze Tá, virou binho Dez, doze, treze Vendi pra quem falou treze aí Quem falou treze? A gente vende três milhões antes da pandemia E... 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 Mas tem isso... Mas tem tudo Tem isso tudo português Como é que é seu nome? Eu não me... João, o nome do meu pai Meu pai que não tá entre nós, João Você não viu? Ah não, o meu tá aqui Meu pai que tem entre nós Ô João, vai com doze milhão de... A minha assunção é que o que deve ter de puta aqui em São Paulo Tem muita? Tem muita? Tá custando quanto mais ou menos? Depende? Depende? Depende 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 Eu tô falando isso com coisa Na minha cidade Tem uma puta só Que fé ainda Esse dia eu falava assim Ô dona puta, quem é essa? Aí quando eu pensou O pessoal faz 69 Eu falo, faço, segunda que vem E você coloca Falei, quem é que você pega o cliente? Eu falo, sei lá Osmão Que torce pra português Você vê ele Você manda um abraço pra mim É muito diferente a cidade de vocês pra São Paulo A coisa assim é Filmando tudo aí, né moço? Filma deitado já no televisão IP, senhora Brincadeira, minha senhora Você pode filmar, fazer o que você quiser Sua linda, sua louca Sua louva Tá pegando esse É marido? Vou filmar Não tem problema nenhum Não sei se você tá com ciúme não, viu meu amigo Eu hoje, agora eu tô namorando O Matheus tá longe Fica de bora Porque senão quem estaria com ciúme era ela Tudo família aí Beleza, hein gente Carinha, tá entendendo tudo? Vamos parar a rama aí Mas não mal Quem trouxe a criança com ele Ela já ganhou do seu narco Vi uma cidade muito pequena É muito diferente a coisa do seu Eu sinto falta das Das coisas de minas assim, sabe? Vocês estão começando a apropriar Dos pão de queijo nossos Não, eu ia ser na aldoviária Eu tinha uma placa escrito lá Pão de queijo Cinquenta real E a punhetinha é cinco Falei, não sei Tá brincando comigo Isso é mentira, né? É o Matheus dessa cliente aqui Aí eu fui lá Aí eu cheguei lá E eu disse que ela tem de uma loura bonita Falei, não, você tá certo isso aí? Pão de queijo cinquenta real E a punhetinha é cinco? Ela falou, você deu certo, garoto Eu falei, nossa Faz o seguinte então Me responde um negócio aqui Quem bate a punhetinha? É você? Eu sou eu mesmo Eu falei, então você lava a mão e pega um pão de queijo pra mim É muito diferente, bicho Muito, muito Eu tô assim, começando a entender agora Eu lembro de um negócio que eu falei Eu ia falar Eu ia estar falando do peito ali, né? O que que ele perguntou aqui? Pena Quem? Logo a moça de máscara Peitou agora? Por isso você vem de máscara? Por isso você vem de máscara? É, moça Não, o homem falou que vai pena Não é pena mesmo Mas o que nós é idiota mesmo Eu encontro plenamente o que Nós, homens O que é mais pena Nós vai de mais graça Você é pena Tanto mais velho Mais graça ainda Agora A mulher não O leque Eu nunca deixo E vou prestar atenção Que eu tô te falando agora Aleluia Mesmo diante da presença da Pobaxi Eu digo pra vocês A mulher A mulher quando peida Ela é cruel A gente peida Fede muito Mas a mulher não vai se vingar Peitando do seu lado E falando Olha o que eu fiz Não A mulher é cruel Você que é casado Vocês mentiras Que esperam os 30 anos Vão casar Você Que também deve ser Conhecedor de puta A mulher vai esperar o momento mais terrível Você vai chegar em casa cansado do trabalho Você vai tomar o seu banho Ela vai arrumar a cama Ela vai pegar o melhor lençol Vai deixar tudo bonitinho Quando você deitar E ela também Ela vai te engolhar a vácuo Ela vai esperar você dormir E quando você começar a estar aqui Com a montagem Vai falar Anda dormindo amor Não boa noite Vai te passando amor Eu também te amo E quando a apneia do sono vier Você faz aquela coisa Ali ela beira Porque você engole a porta Nossa A mulher ela sabe se vingar Eu queria deixar isso E os caras ali Um pouco andando ali para a noção da cabeça É foda O que é vergonha da moça Pois é Pois é Não eu vim para passar um palco Com a minha mãe no ônibus Deus que me interdoe Vocês não me conhecem aqui Eu também fiz um ônibus de praça nossa Fazia lá o dentinho Já fiz umas coisas no multishow também Eu posso falar que eu sou do canal do Boito Não me conhece mesmo Mas eu fiz várias coisas E quando eu comecei a fazer televisão Eu falei assim Amanhã agora só pode escolher O lugar que a pessoa quiser de São Paulo Eu vou te levar Só pode escolher Mais top para nós jantar Ela falou Quero ir no Braz Eu falei O Braz nem com top assim Ela falou Não a mãe quer ir A mãe vai Tá bom Lá vai lá de ônibus Antes de ir no ônibus Ela entrou na rodoviária Ela falou Ô filho Era a mãe A mãe só vai comer um negocinho aqui Nós vai Foi a minha mãe lá no 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 barzinho lá Sabe Falou com o moço assim Ô moço Você me vê Duas coxinhas de catupiry E um cateculhete E a minha mãe intolerante A lavitose Ela falou Mãe a senhora não come não Que a senhora vai passar mal Ela falou Mãe quer a mãe come Então come Entrando no busão Deus que me perdi Quinze minutos de viagem Eu falei Desculpa a mãe Na mãe vai soltar um posarinho Tá solto Puta que pariu As cortinas eram azuis Eu ia de ônibus Infedou todo mundo fazendo assim A senhora do lado Perguntou Covid Eu falei Não minha mãe Metade do caminho Minha mãe olhou pra mim Lacrimejando Falou Outro filho Eu falei No outro não A mãe vai soltar um posarinho Falou Torra Aninhada Tudo é seu moço No terceiro Ela conseguiu assim Superar Nesse que ela peidou Ela me acordou Acordar dentro É uma das piores coisas do mundo Primeira coisa do mundo Ser preso Vou até a Holanda Porque eu tinha que ir Segundo Saber preço de puta De cinquenta reais Fiquei Chegando Indo Chegando em São Paulo Ela falou Pelo amor de Deus Eu falei Ô Tãozinho Eu Pelo amor de Deus A mãe vai soltar Antes de soltar o motorista Pra eu Só Não sei quem tá soltando o passadinho Próximo que é pra essa galera Viu Porra Só um minutinho aqui Segura aqui pra mim Compatida Alô pessoal Oi gente Boa noite Obrigado Viu Também ações Chegando no Bras Puta que pariu Vem de tudo aqui né velho Nunca vi Pelo amor de Deus Eu cheguei Lá Escutem o chinêzinho Que é chinê né Até perguntei o nome dele Ele falou José Eu falei José não é É José Ele falou É não É LINGDSANCHAN Eu falei José tá melhor LINGDSANCHAN Eu falei Mas eu não entendi E gritando lá no Bras Eu falei Ah Perereque que chupa Eu falei O quê? Eu falei Não tô ouvindo isso não Não tô Arrã que chupa Eu falei O quê? E ele falou, certíssimo, eu falei, essa rã, ela é chupa, ele falou, essa rã chupa, casal, acasamento. Eu falei, mas então eu, a minha mãe e o meu pai, acho que ele não faz isso, mas é puro, mas eu vou ver quanto é que é, que eu vou levar para o meu pai, né? Falei, quanto é que é? Ele falou, mil real, pai, ele falou, mil real se você quiser, tem que ter aquela da portuguesa que chupa aqui também. Ela falou, mas ele é a rã mesmo. Levei ela com uma caixinha de sapato, as aléias, ela, furei ela toda, assim, e fui soprando, a bicha, me fuma, não morreu. Cheguei lá, dei ela para o meu pai, expliquei a história. Nossa, meu pai é tão banheiro com ela, com outras horas. Eu ouvi ele cantando Roberto Carlos, quando ela falou, não, isso é um pequeno, não, eu tô... Fazer um sonho, bicha. Casal, esses seis anos ali, só tinha, se amando. Não adianta nem tentar. Pode continuar, eu vou contar pra vocês. Me ia esquecer. Cuidado com o Matheus, é que eu não perdi ainda. Entrou no banheiro com a irmã, quando ele saiu, eu falei, e aí, pai, chupa aí pelo chão, pai, que é isso? Minha mãe escutou, ficou, puta. Pegou a rã, botou, assim, um monte de livro, de culinária, daqueles pesados em cima dela, assim, olha o que meu pai viu, falou, se eu tirava ela daí, viu, porque você aprendeu a cozinhar, ultimado, na hora. Acabou, foi destruindo o casamento. São Paulo, eu não tenho doido, mas eu tô gostando aqui. Metrô, metrô, eu nunca tinha ido. Puta que pariu, metrô com o Mineiro, isso aí, pra nós, é diversão dura. Tá doido? Metrô e morar no Belém, agora eu tô morando no Belém. Acendo incrível. Só tem velho, boliviano, e boliviano velho. A saudade, eu não vi nenhum, porque se tiver, é velho. Tô achando uma delícia, é só velho. Inclusive, foi lá que uma primeira pessoa que me reconheceu na praça, eu disse, Nossa Senhora, você é o menino da praça? Eu falei, sou. Ela falou, morro de vontade de conhecer o casalberto. Eu falei, tua senhora, corre, viu. Sempre, né, eu vi um brigado, viu, a educação lá. Nós curtimos, eu não sei, vocês batem ou não batem? Macrobatica. E ela, né, ele pode, como eu entendo. Ela falou, é, não, é de boa. Ali, na, pô, educação física no finalzinho, vai, você tá no ósseo, vai, vai. É de boa, meu Deus, estenda a cabeça, aproveita a vida mesmo. Não é bom. Entrei que eu entrou, nunca tinha, aí disse, não tem uma, na, na, no banquinho que eu entrou, sentou uma bolsa na minha frente, e me encheu, sentou um bolso de bolso. Eu não soube, eu falei, vai, eu vou ganhar, né. Mas aí, ela puxa sempre comenta o ponto e eu soube, eu soube, eu acho, eu tenho, conheço, né. Eu fiquei olhando a própria periquita dela. A periquita dela mandou um beijinho. Mas aí, não, não é possível. Eu perdi, mandei outro. A beijinha dá uma assanhada, bem, like, um. Ah, assim, um. E, de repente, eu olhei de novo, a periquita, e eu acho que a por comer assanhada, Ela falou assim, aqui, coloca o tempo. Então eu falei, você vai falar que ela subiu agora, não é possível. É muito diferente, São Paulo, a pena de vocês é absurda. Absurda. Eu vou contar com ela um cara para você ver o nome. O neto deve ter recebido lá para a criança lá, não é possível. Criança, eu vou ensinar um xingamento para os pais agora, quando a criança tiver. Muito, muito bagunça. Você é com os pais, você vira para ela, ela pequenininha e fala assim, a sua mãe devia ter te engolido. A mãe devia só para os 18 anos. O nosso amigo, eu soube a escola, você vai ter engolido. Aí eu só falei, eu peguei, falei assim, eu preciso conhecer as coisas de boteira aqui, porque é uma cidade com uma puta sua e velha aí. Aí eu fiz um topo casarão que tem aqui, os caras aí pensam, ninguém levanta a mão. É isso aí, é impressionante. Cheguei lá e falei assim, ô, o cara comeu a puta mais cara que você tem aí. O cara falou assim, mais cara? Eu falei, a mais cara, a mais cara é a Len Diana, ela é tão bom que o apelido dela é Len Diana. Eu falei, é ela. Mil reais paga? Ele falou, mil reais não é uma palha portuguesa aqui. Falei, eu, ai não, eu quero a Len Diana mesmo. Fui lá e fiz tudo o que tinha para fazer para ela. Segundo dia, voltei lá e falei, pô, é a Len Diana de novo aí, bora? Bora, 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 mil real, mil real, toma. Fui lá, fiz tudo o que tinha para fazer. Terceiro dia, voltei lá, seis e meia da manhã. Meu ônibus saía sete e quinze para Minas. Falei, vim comer a Len Diana de novo aí, ela está dormindo. Falei, então acorda, senão é expulso da fazenda. Bora. Cheguei lá e fiz tudo o que tinha para fazer. Muito rápido, né? Mas assim, rápido, mas o homem, quando quer, o máximo dele é dois minutos. Mentei. Aí comecei a deixar a causa, assim, né? Até a mente, até agora, não sei o que. O pessoal do canal nem fala. Aí eu fechando, ela falou, silêncio, agora eu tenho que ir embora, porque meu ônibus, ele sai com a Minas. Sete e quinze, eu tenho quinze minutos para chegar no doviado. Ela falou, não, pelo amor de Deus. Você não pode ir embora. E eu falei, nunca venha aqui no clube, eu não tenho toda a zícara. Só me fala o seu nome, de onde você veio? Falei, o meu nome é Lucas, eu vim de Conselho, é Lafayette, Minas Gerais. Ela falou, que coincidência, a minha mãe é de lá. Eu falei, eu sei, o cara pediu para trazer três mil reais em dinheiro para a sua mãe. Sabe, Jorge? Muito obrigado. 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 Esse é o Pazinho, como é que vocês estão? E aí, Pau Frosso, como é que tá? Esse é o Pazinho, já como é que tá acabando o show agora, E vamos começar o meu programa, eu tinha um programa, sabia? 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 Vai começar meu programa, solta a música, tá, carasho Olha só, que coisa linda, que coisa bela Esse microfone eu consigo descer na plateia? Eu consigo descer na plateia esse microfone? Não? Que legal, me fudeu, né? Ô Levi, cadê o Levi? Foi cagado na minha raiva, Lucas. Vem cá, ô Levi. Deixa eu ver se dá acorde, vamos ver. Olha o som aí, só o som desse dado. Obrigado, Levi. Uma salva de palmas pro Levi. Levi é aquele cara que fica zoando, a gente fica chamando de pouca que ele não gosta, tá? Ô, 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 tô aqui, viu? Eu preciso de três... Se você não sai da porra do celular, deixa eu ver. Eu preciso de três pessoas aqui em cima, três pessoas, três. Que eu vou escolher. Eu preciso de um saco de velho ficar vazando, né? Fecha as pernas, fecha as pernas, fecha as pernas. É que cola na perna, né? Qual o seu nome? João. Do grupo Próxima Lúcia, você esqueceu? Não, esqueci, mas o povo não conhece, né? Você faz o que da vida, João? Tem o comércio. Lanchonete. Lanchonete? Isso. Tem... Entendi. Aonde você é a sua lanchonete? Na água... Tá, 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 tá. Como é que tá, meu amor? Só o básico. Qual o seu nome? Luciene. Bem da caravã de onde? Eu moro aqui do lado. Ah, você mora aqui do lado. Vamos jantar lá depois? Não. Você faz o que da vida? Eu sou aposentada. Trabalhei muito. Você trabalhava com o que? No banco Itaú, no saque, na reclamação. Então, imagina. Por isso que eu tive aneurisma. Também, né? Olha o que irmão que você deixou no chão agora. Também com uns bem chatos que eles precisam de telefone, né? É, a minha conta tá negativa. Fica gastando cubinho no caracel, o quê? Como é que tá um casal mais jovem? Qual o seu nome, meu amor? Silvia. Tá de máscara por quê, senhor? Porque eu peguei Covid e faz uma coisa. Tudo bem? Tô bem. Quer pegar Covid? Não. Já peguei. Você faz o que da vida? Nada. Que orgulho? Você peguei sozinha? Você estuda o quê? O que você tem? 16. Ah, tá na escola. E aí? Como é que tá? Namorado? Coincente. 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 Lênis. Que nome bonito. O seu, meu amor? Neuza. Neuza. Tinha cara de brava, Neuza. Sabe aquela senhora que ela bota o portão? Vou furar! Você é assim, Neuza? Sou nada. Mas quem já viu, Neuza? É... Algumas coisas. Tá desempregada, né, Neuza? Aqui não. Pior que não. Mas quem já viu, já? E agora, cabelo. É empresário? Aí sim, aí em Portugal. Aqui ó. Cê trabalha em que ramo? É droga. Só pode ser engraçado. Vai só ter uma hora pra responder, droga. Vamos falar com... Comprei uma casa. Muito engraçada. Mas tava com pouca telha. Pouca telha. E aí, cara de cu. Qual é o seu nome? Rancos. Faz o que? Faz o que da vida, Marcos? Tem uma prestadora de serviço. Que, cara? Que tal sabe aqui, velho? Cê faz o que da vida? Tem uma prestadora de... Vai tomar no cu. Tá me zoando. Tinha o que? Tô aposentado. É mais pra falar, né? Cê tem o que? Uma prestadora. Tinha uma prestadora de serviço. Faz o que da vida? A prestadora presta o quê? Serviço. Ah, vai! A sua prestadora de serviço, que ela é seu serviço. Condomínio. Ah, que da hora. E aí ela trabalha com você. A sua irmã? A sua irmã? Ah, tá. Cadê a patroa? Ah, você que... Deixa eu fazer uma pergunta bem íntima. Quando ele vai para a sua entrevista? Tranquilo? Sim. Qual é o seu nome, por favor? Izabete. 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 Izabete no jantar romântico. Sente a Izabete. Aí cê entra. E ela tá uns fãs do quê? Eu fui professor de serviço. O que é professor de serviço? Nós vamos casar, que a gente se escove. Vai tomar no... Obrigado pela presença. Salve de palmas pra eles. Já canta. Precisa de uma pessoa... Falco. Vamos ser do senhor. Vai lá, amor. Vamos ver se é palmo adário. Vai lá, amor. Vai lá, amor. Ó, o Portuga vai. Se ele vem, saca a perna aberta de novo. Porque vai colando na virilha, né? Obrigado pela participação, viu? Deixa eu pegar. O Portuga já vai. Deixa eu escolher mais alguns. Ah, amor. Que eu conheci, mano. Eu não sei se eu zoo. Como eu quero ir no sítio, eu não vou zoar. Ele tem um sítio em Mogi, sabia? Quiser passar quarentena lá, ó. Deixa eu ver aqui mais aqui. E aí, meu patrão. Como é que cê tá? Entre as coisas. Ai, desculpa. Cê tá desmontando, né, velho? É, velho, né? O que que foi no braço? Só foi o rompimento aí do ronk. Trabalha com o preçador. Trabalha com ele, né? Preçador de serviço, né? Cê foi o que no braço? O Matheus também tá assim, sabia? Não foi uma queda de bicicleta mesmo. Uma queda? Puta, que dó. Olha, cara bonita, ó. Cheio de ritmo. Qual é o seu nome, meu irmão? Fernando. Eu falei que ia pagar, mas na hora ia acabar a piada, viu? Fernando, pai do que da vida, Fernandão? Advogado. Advogado. Ainda bem que eu não zoei, né? Senão... Ela que tava rindo, eu não fiz nada, né? Perguntei nada pra vocês. É bicicleta mesmo, velho. Você é filha dele? Sim. Não dá vergonha, né? Cê foi o que na vida, meu amor? Trabalha com tecnologia. Ih, prestou o serviço. Sua filha? Sorteira, casada. Cadê o marido? Deve ter ficado com... É que assim, velho, que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Amor, vamos pro teatro. Quem vai, meu pai? Vai você, vai você. Vai vocês dois juntos. Tu vai curtir a vida. Segura, levanta o microfone aí, velho. Ouviu, ouviu. Vem gostoso. E aí, meu parceiro? Tudo bom? Boa noite. Uma pena você ter morrido. Eu adorava o molejo, cara. Gostava muito. Qual é o seu nome? Ericsson. Quem é da vida, Ericsson? Sou bombeiro. É bombeiro? Eu não vou fazer essa piada ali. Não vou fazer. Não vou fazer. É, já é antiga, né? Porra, é essa dor? Você agora conseguiu? Sim. Ah, então não é pode zoar, né? Sabe cantar? Mais ou menos. Então sobe. Ou do português? Pode subir também. E aí, Cardinho, como é que você tá? Meu parceiro. Vai pro ponteiro junto, né? Eu também. Por que o senhor tá sozinho? Porque eu vim sozinho. Não tem amiga, é ruim, né? É. Você mora aonde? Quem é? Teatro? Pode ficar aqui. Obrigado pelo apresente. Tá gostando do show? Tá bom. Tá bom? Você trabalha com o quê? Aprocura no momento. O empregado lá. Tá pegando pistola de serviço. Tá fazendo serviço? Eu acho que eu não consigo ir aí. Eu queria ir. Desculpa, acordei o senhor, né? Isso ficou mesmo. Foi de proposta. Qual é o seu nome ou creatino? Mirafa. Aí o que da vida? O Dillante. Dillante? Ah, tá pegando lá também, ó. Qual é o seu nome, amor? Dillane. Aí o que da vida, Dillane? Qual é o que da vida, Dillane? Ah, gente, vai ser que essa porra se conhece. Qual é o que da vida, Dillane? Eu sou um fichuário do antológico. Ah, tá precisando? Não? Sabe cantar no quê? Não. Chope, vem. Mas você vai cantar com a boca. Não vai te abortar lá, não. Vamo lá, velho, então. Vamo lá tirar a porta, né? Vamo lá. Ah, sim. Vamo lá tirar a porta. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vai. 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 A vida é boa, né cara? Faz assim, eu vou dar um conselho Quando eu vou dar o ovo, faz assim ó Vai rápido Pior que essa aqui é da SPT Não tem o que eu disse Mais fácil que você solte pra lá, viu? Sabe fazer falsete? Mais ou menos Tipo assim ó Eu vou colocar uma música agora Certo? Que eu não mandei pra ele Agora que eu estou lembrando Eu vou mandar pra ele aqui a música Vocês esperam um pouquinho? Eu estou tranquilo também Ai que me tomei no cu Agora que eu esqueci de mandar essa música Como é que vocês estão? Fala, vai falando alguma coisa aí até eu Que tu falando com ele? Aí Ô Levi, vem pra cá, Levi, vem pra cá Lucas Dória e Alarindo Gueto, vem pra cá Aí Levi, vem pra cá, pra cá Uma salva de palmas pra eles Gueto, Gueto Ok Pegou uns carros Pegou uns carros lá fora Hã? Gueto É Gueto Deixa eu ver se é essa aqui É essa aqui, vamos lá Eu vou te mandar aí Marquinhos Essa música aqui pra você tocar aqui pra nós, certo? Deixa eu procurar aqui Marquinhos Shhh Olha como é que é a cara do Gueto Olha como é que é a cara do Gueto Aí Vamos lá Pera aí, fica ali na sua vez Fica ali na filha ali Vamos lá Vem pra cá Recebeu? Recebeu? Isso é comigo Aqui Vamos lá Volte Uh 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 Não parece que é um detalhe leve Mas Uh Pegar a mangueira e Toma Vem pra cá meu velho Vem pra cá meu velho Vem pra cá meu velho Uh U Uh Bom, gostei Tu, gostei No final da música, a música vai acabar e vocês fazem E acaba lá em cima, o pessoal vai falar Pô, vamos pro bico juntos Vem pra caralhinha, vem pra caralhinha, vamos fazer um Vamos fazer um Vai lá Você botou a mão queira aqui e você Vem pra caralhinha, vem pra caralhinha Volta pra lá, volta pra lá Vem cá Luquinhas, vem cá Luquinhas Fechou? Fechou Tava manjando você, aquela foto Tinha lá e tirando foto, viu Foda Esse velho safado, sabe beijo de puta Que bosta hein Lucas Vamos lá, qual é o microfone, cadê outro microfone? Bota aqui outro microfone, tá parecendo o Silvio Santos Ó, vou colocar o microfone aqui Quando a música acabar, vocês Juntem Se abraça e faz um Vai fazer um Vai fazer um A gente pode entregar o teatro É Obrigado Larinha Vou colocar perto Né Ana Ana Manhã é quinto, vamos lá Uh, certo, beleza? Pode soltar a música Cara de cor Vocês Cara de cor Mais alto Cara de cor 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 Olha pra quem tá do seu lado e fala Cara de cor Cara de cor Vocês! Karatiku! Mais alto! Karatiku! Obrigado! Uma salva de pau para os parceiros! Obrigado, meu bem! Obrigado, meu bem! Ae, consciência! Pode voltar para o lugar, uma salva de pau para eles! Obrigado! Fica aqui! Acabou o show! Vem para cá! Pessoal, o show acabou! Peraí que daqui eu não erro! O show acabou! Todos vocês! Todos vocês! Cinco de ninguém! Com o celular na mão! Sai do... Jogo da galera! Todos vocês com o celular na mão! Todos vocês! Todos! Todos! Levi Cavallini! Faça o Instagram que todos aqui vão me seguir! Arroba o Levi Cavallini no Instagram! Arroba o Levi Cavallini no YouTube! No YouTube não tem arroba, né? Ah, tá! Arroba o Levi Cavallini! Levi Cavallini! Dois C. Dois C. Dois C. Dois C. Como é que a gente torna número paradigma? To com processo essa . Coloquei o Dois C. Coloquei dois seguintes também no curso! Ele vem no Itaú! Será Duguir Landsk? Como é que o pessoal faz pra te seguir? Instagram. Agora, a frente a você é em Corinthians! Ela é a palmeirense da atriz, né, meu? Você é palmeirense, né? Tira essa menina aqui, meu amor. Agora é o seguinte, quem quiser me seguir, arroba o Neto Tomás de Dorival Carvalho. Fica aí, porque a gente vai lá acabar o jogo, gente. Vem cá, todos vocês, todos vocês, todos vocês. Façam o que eu peço, por favor. Todo mundo com a mão direita pra frente. Pode soltar o celular, dando com a mão direita pra frente, fazendo assim, ó. Agora, com a mão esquerda pra frente, fazendo assim, ó. Agora, a mão direita e a mão esquerda. A mão esquerda e a mão direita. Façam assim. E sintam-se abraçados por nós. Pessoal, muito acertado. Valeu que Deus abençoe a vocês. Tamo junto, seus caras de clube! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Cinco,ちゃん, tá! Duque desta! Ai, Lعة! Xi